O dia a dia em família chegou mais uma vez e você nos recebe com tanto carinho. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Texto bíblico de 2 Reis 8, 11 diz assim, Olhou Eliseu para Azazel e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. O verso de hoje diz que Eliseu vai a Damasco para se encontrar com o futuro rei da Síria. Eliseu olhou nos olhos, então, desse homem e isso o deixou embaraçado. Na verdade, olhar nos olhos pode causar boas emoções ou certo embaraço, nós sabemos disso, não é mesmo? Agora, uma coisa é certa, nem sempre é fácil olhar nos olhos. Quanto ao olhar nos olhos, o aspecto amoroso, no aspecto amoroso, o Felipe Machado diz no seu blog Cultura e Estado que ao responder a um estímulo dos olhos ou do nariz, provocados por uma determinada pessoa, o cérebro produz dopamina, substância que alavanca um desejo sexual. Os níveis de serotonina aumentam quando nós criamos esse sentimento de não consigo viver sem essa pessoa e o olhar nos olhos gera essa sensação. A BBC Brasil diz que psicólogos e neurocientistas têm estudado contato visual há décadas e suas descobertas revelam muito mais sobre o seu poder, incluindo o que os nossos olhos revelam e como o olho no olho muda o que pensamos sobre a outra pessoa que nos mira. Eu quero deixar uma sugestão para vocês como casais. Coloquem sua mão direita dentro da mão esquerda do seu cônjuge e este deve colocar a mão direita na sua mão esquerda. É um ritual como se você estivesse dando e recebendo. Faça isso olhando nos olhos do seu cônjuge. Agora com os olhos fitos no outro, diga como você se sente em relação ao seu cônjuge. Diga a ele o que você pensa sobre determinada situação. Expresse os seus sentimentos de forma clara. Talvez você vá até chorar enquanto fizer isso, mas será um bom momento de intimidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Olhar nos olhos é uma forma de ter intimidade. Então vá em frente e exercite essa dica. Olhar nos olhos sempre será algo munido de muitos benefícios.